Terça à tarde em Estocolmo, na praça de Carplan, Carla, Plan, Carla, 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 tens aqui uma praça, um plan, pelo menos. Dizia, terça à tarde, com sabor, parece que é fim de semana, que é sábado, a conferência está febrou ali embaixo, na guerra, no Vale de Sombro, juro que é isso. E de manhã, enquanto procurava a rua, ali aquela, vi outra ali que, por engraçado, adivinhem o que é que lá tem? A bandeira portuguesa, eu vou-vos mostrar, está ali ao fundo, não sei bem o que é que que simboliza a bandeira ali, tem outra bandeira, a minha ilha, que parece a Turquia, com junto à portuguesa, não sei, eu já tenho que ficar do lado a ver o que é que é, mas achei engraçado, que realmente é assim, do meio do nada, e também há bocadinho, como dizia, a qualidade de vida, e esta cidade, aliás, toda a cidade é conhecida, por ser, não é, por ser um tudo, nudo de cara, não tudo nada, o custo de vida custa um bocado, mas também vejam a qualidade de vida que se tem aqui, com grandes avenidas, com grandes espaços verdes no meio, e para que as pessoas possam correr, praticar, conviver, sair à rua, porque nem sempre está a nevar, como podem ver nesta altura do ano, é mesmo muito agradável, portanto, está sempre assim, super sossegado, não se ouve, não se ouvem grandes, à exceção quando passa um Ferrari, e não aqui foi mais na zona onde estava ontem, um Ferrari ou algum carro mais potente, a exibir-se, e puxar um bocado por ele, o resto é sempre muito, muito calmo, e não se ouvem carros, não se ouvem carros a passar, no caso da zona, às vezes, também digo eu, eu vou apanhar o outro, que é ali na carplan de Ipana, e vou até ao hotel, porque ontem acabei por estar até às 2 da manhã, outra vez, e dormir só 6 horas, e não convém muito, de notar que aqui há uma grande mistura, o taxista, quando me mostrou-se, me trouxe da estação até ao hotel, até ao Clarion, tinha um nome russo, portanto, há aqui um nome bem mistura também, entre o pessoal da Rensi e dos outros países bálticos, e com os suecos, tenho a ver que a cada altura, quer ser uma mistura engraçada e funcionar muito bem. Ok, muito bem, vou-me fazer então à estrada, duas, uma mudança, esta é preciso uma mudança, e estou no hotel, se calhar hoje vamos sair para jantar e falar alguma coisa especial, porque amanhã temos o jantar da conferência, de maneira que há por aí, mas com este tempo, realmente, é porque não me interessa ir para o hotel, me interessa andar a explorar, e se calhar não vou ver, porque há aqui atrações turísticas que possam interessar. Toda a cidade, com certeza, é muita. Vale a pena explorar. Até já.